Olá pessoal, hoje vou fazer uma receitinha inédita aqui no YouTube Foi eu que montei pra vocês essa receita, viu pessoal? É uma parmegiana de batata com linguiça calabresa E fica muito gostoso, viu gente? E é bem fácil de fazer também Então vamos começar essa receitinha de parmegiana de batata com linguiça calabresa Então gente, em uma panela Vamos ligar o fogo E colocar um pouquinho de azeite Caso vocês queiram fazer a receitinha e não tenham azeite no jeito, pessoal Vocês podem colocar o óleo também Vamos colocar aqui Três dentinhos de alho amassados Eu como uso desses daqui que já vem do supermercado trituradinho Vai ser mais ou menos três dentinhos, viu pessoal? Vamos colocar aqui também uma linguiça calabresa grande, picadinha, bem pequenininha assim, viu gente? Dá uma misturadinha aqui Aí vocês veem o tipo da linguiça calabresa que vocês querem Pode ser aquela ardida ou sem ardida, viu gente? Vamos colocar aqui junto com a linguiça calabresa e o alho Uma cebola média picadinha e um pimentão médio picadinho O sal, pessoal, como a linguiça calabresa já é um pouquinho salgadinha Vamos colocar mais ou menos uma colherinha de chá de sal Aí vocês vão experimentando depois, viu gente? Pra sentir o gosto Tem pessoas que gostam de mais salgadinho Outro comendo sal Então o sal é bem a gosto mesmo Então aqui já refogou a linguiça calabresa, a cebola e o pimentão, viu gente? Agora vamos desligar o fogo E deixar esfriar um pouco E aqui, pessoal, eu já cozinhei um quilo e meio de batatas Tá bem cozidinha, bem molinha Já escorri ela também, deixei esfriar um pouquinho Agora vamos amassar como se fosse um purê Vocês podem amassar a batata com um garfinho, com uma colher, viu pessoal? Amassem bem mesmo Essa receitinha fica muito boa depois de pronta, viu gente? Vocês podem preparar hoje mesmo para o jantar, para o almoço E é uma receitinha diferente também Meu bucho já não aguenta mais esperar, viu gente? Então aqui a batata já tá bem amassadinha Agora vamos colocar aqui Um sachê de temperinho em pó sabor legumes, viu gente? Opa, tá difícil de sair daqui do pacotinho Prontinho Vamos colocar aqui também Uma colher de sopa de margarina ou manteiga E uma caixinha de creme de leite Agora vamos misturar tudo Então ficou assim, viu gente? Agora vamos pegar o nosso refogado de linguiça calabresa E colocar aqui junto Agora vamos misturar novamente Se vocês quiserem colocar queijo de parmesão ralado aqui no meio, pessoal Também fica muito gostoso Aí vocês vão experimentando o sal, viu gente? Vocês vão experimentando assim Se precisar de mais um pouquinho de sal A gente coloca Então gente, aqui eu coloquei mais um pouquinho de sal Que tava um pouquinho sem sal, viu pessoal? Agora vamos passar para uma assadeira Pode ser de vidro, pode ser de alumínio Desde que vai para o forno, viu gente? Então eu já esparramei tudo aqui na assadeira E ficou assim, viu pessoal? Vocês podem fazer isso com uma espátula, uma colher Agora aqui por cima vamos colocar molho de tomate Eu tô usando desses prontos, viu pessoal? Mas vocês podem usar aquele caseiro feito só com tomate Que vocês mesmos preparem Vamos esparramar aqui por cima Agora por último vamos colocar aqui por cima Moçarela ralada Ou pode ser fatiada também, viu gente? Eu tô usando aqui 250 gramas de moçarela Eu só não vou colocar o presunto, viu gente? Mas se vocês quiserem pôr Podem pôr que não tem problema nenhum E fica muito mais gostoso Esparramem tudo assim por cima do molho Olha que beldade, pessoal Pra vocês servirem pras visitas Para o maridão, pra esposa E aposto que todos vão lamber os beiços E pra dar mais uma implementada Vamos salpicar orégano Por cima da moçarela Se vocês quiserem acrescentar mais algum temperinho Vocês podem, viu gente? Eu tô fazendo essa receitinha hoje Bem básica mesmo Agora é só levar para o forno Forno pré-aquecido em 180 graus Por aproximadamente 25 a 30 minutinhos Viu, pessoal? Ou até vocês perceberem Que a moçarela está gratinada Então, bora para o forno E daqui a pouco eu volto Com essa receita prontinha Para a gente experimentar juntos Então, pessoal Deixei 35 minutinhos no forno A nossa parmegiana de batata Com linguiça calabresa E olhem só como que ficou, pessoal Que delícia Fica muito bonito E fica muito saboroso também, né? Essa é pra gente comer com os olhos Uma ótima opção pra vocês Prepararem ainda hoje Agora vamos experimentar Essa parmegiana Hummm Tá me dando água na boca, viu pessoal? Queijinho aqui ficou Bem gratinadinho Eu só deixei esfriar um pouco, viu gente? Porque estava bem quente mesmo Olhem só Vocês podem servirem com um arrozinho branco Olhem pessoal Que beldade Olhem só É de dar água na boca, né gente? Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui no pratinho Olhem aqui, gente Como que fica Que delícia, né? Agora vamos provar, né? Porque tá me dando água na boca Faz tempo Gente, é tudo de bom Olhem Hummm Que beldade, pessoal Só que tá bem quente mesmo Hummm Gente, que delícia Essa receitinha é daquelas De dar água na boca Bem suculenta mesmo Hummm Olhem só E é uma receita bem simples também Bem simples e bem fácil Olha que delícia Hummm Olhem pessoal Que delícia Hummm Tudo de bom, né gente? Olhem só Como que fica no meio Bom, então pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa receitinha diferente Que é nova aqui no Youtube Viu pessoal? Eu criei essa receita aqui Pensando em todos vocês E se vocês gostaram Não se esqueçam De deixar um joinha Aí no vídeo Pra mim Viu pessoal? E lembrando vocês Que eu vou estar deixando Aqui na descrição Do vídeo A receitinha completa De tudo que eu usei E vou estar deixando Também na descrição Do vídeo O link do meu Instagram E o link Da minha página No Facebook Entrem lá E me sigam Tá pessoal? Então por hoje é só Vou ficando por aqui Saboreando essa deliciosa Parmegiana De batata Com linguiça calabresa E um grande beijo No coração de todos vocês E até o próximo vídeo Tchauzinho pessoal Tchau 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 Tchau